gente mais uma vez boa tarde desculpam aí a internet tá realmente não tá nos ajudando hoje na nossa live infelizmente mas vamos sim vamos continuar na resistência como nós mulheres somos resistência nós não vamos desistir então vamos continuar e eu acredito que a nossa convidada deve estar chegando já então assim eu eu tô aqui é aguardando a nossa convidada aqui né a nossa convidada ela deve estar chegando mas não é não enquanto ela chega nós vamos aqui acolhendo obrigada vitória obrigada sol obrigada cardoso por essa paciência que vocês estão tendo com a gente mas assim é a nossa convidada né que não que não chegou ainda e eu queria começar dando uma boa tarde mas também com ela ariely é chegar a nossa companheira ariely tô aqui ariely pronto já chegou aqui ariely que coisa boa agora ela só precisa nos aceitá-la já opa deu certo que coisa boa ariely que coisa boa eu tava já preocupada nossa internet ruim a minha internet aqui tá bem péssima que bom que você conseguiu entrar eu já tinha entrado e saído e as pessoas que estão com a gente ariely estão bem fiel porque elas eu já caí duas vezes já voltei elas estão aqui com a gente tá certo então queria é te acolher de forma muito carinhosa aqui na nossa na nossa live né da boa tarde a todos e a todas meu nome é mas é morais agricultora familiar trabalhadora rural é eu sou do estado do piauí e hoje estou à frente da secretaria da da de mulheres da contagi trabalhadoras rurais né e no lugar de coordenadora da marcha das margaridas 2019 né acho que queria colocar isso e na a qualidade representante é que hoje de dar do reconexão é estaria aqui hoje com vocês mediano estaria não estou aqui hoje mediano para vocês é para quem não sabe o reconexão acho que vocês não conseguem me ouvir né o reconexão periferia é um projeto da curação desse ladrão que existe há mais de E aí 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 Oi Aristides Oi Aristides eu tô vindo tô vindo Aristides Aristides eu tô vindo desculpa aí tá ok tudo ok podemos continuar Oi gente a internet realmente não tá ajudando a gente você tá conseguindo me ouvir O que tá travando muito 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 me ouve Oi 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 eu dizia que aqui na qualidade de representante da equipe da reconexão estarei com vocês mediando né essa live para quem não sabe o que é o reconexão periferias é um projeto da Fundação PC o Abrão que existe há mais De dois anos né e ele trabalha três eixos importante que a questão é Né três eixos Importante que a questão da cultura a questão do trabalho a violência né a fundação articula mais de 800 organizações E envolve né coletivos periféricos de todo o país com os quais se envolve aí nas suas atividades E aí para vocês acessar esses materiais vocês pode clicar aí no site da Fundação PC o Abrão e aí vão ter todos os materiais O reconexão tem feito né lives no Instagram todas as terça-feiras às 17 horas sobre a pandemia e outros temas importantes né Que se encontra em destaque todas essas lives né elas são realizadas e disponibilizadas no nosso IGTV né e no YouTube né a live hoje é sobre a questão das ruralidades e geração de renda e pandemia que a gente vai estar com essa maravilhosa companheira aqui com a gente né então acho que é um momento bem importante para a gente É então eu gostaria muito de já a princípio já passar também antes de passar para ela só dizer que para nós prosear sobre essa importante discussão hoje eu acho que é importante também a gente É dizer que temos essas jovens que vai estar dialogando com a gente e falar um pouco um pouco do contexto né a gente vai falar contigo Ariane né sobre as questões Do que está realmente pegando nesse momento e o que está pegando nesse momento para a gente pelo que a gente está percebendo é a questão da pandemia né A gente está vivendo de fato uma grave crise de saúde pública uma crise sanitária uma crise global no nosso país que tem afetado de forma muito drástica a nossa população E quem tem sentido isso são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica mais difícil tanto no campo como na cidade Na cidade são as pessoas que têm dificuldade na cidade na cidade são as pessoas que têm dificuldade de acesso a casa terra né Alimentação saudável a segurança pública enfim é são essas pessoas que têm realmente de fato sentido esse impacto da crise né E aí eu queria muito já partir para a primeira pergunta sabe Ariely é nesse contexto foi em todo esse contexto que o MST visando a superação Então aí da crise social e econômica instalada apresentou um apresentou um uma campanha uma campanha né muito importante para a gente a gente queria saber um pouco com você que você trouxesse né No período de julho acho que foi no período de julho como foi esses dois elementos de geração de renda produção de alimentos saudáveis articulando aí E que se inserem no projeto popular de sociedade anunciada pelo movimento sindicato pelo MST Ok então queria que tu falasse um pouco para a gente como se apresentou em julho esse plano né de esse plano de medidas emergenciais que nessa construção da reforma agrária né do estado entre as prioridades tem essa questão da renda então queria que tu falasse um pouquinho para a gente tá bom Eu poderia se apresentar enfim tá bom obrigada Tá bom obrigada Zé pela apresentação então boa tarde a todos e a todas que estão participando É uma honra para mim poder participar peço que eu sou uma marinheira de viagem que essa é a primeira que eu participo Eu sempre fico um tanto escondidinha mas na prática porque eu tenho muito vergonha de falar em público Mas vamos superar esse desafio Bom como a Mazé já me apresentou meu nome é Arielle Hoje eu contribuo no MST no estado de São Paulo Eu sempre contribuí em número que é em americano Que é a regional de É uma região bem grande assim o interior de São Paulo Uma região metropolitana E onde eu contribuía na cooperativa Mas nesse ano eu integrei a direção estadual do MST pelo setor de produção Também com a linha política que o MST tem Que bastante jovens integraram esse espaço de direção Foi um processo muito lindo assim que eu tive a oportunidade de participar Então já dando início a essa pergunta Que a Mazé me trouxe que é um grande desafio para a gente Que foi a questão desse plano emergencial que o movimento fez junto com outros movimentos Foi uma construção coletiva que nós fizemos para tentar minimizar e superar essa crise que foi estancarada Pela pandemia como a Mazé muito bem salientou Que escrevemos medidas concretas para poder realmente enfrentar a fome, a pobreza e a falta de trabalho e renda Esse plano foi dividido em quatro partes, tem umas quatro frentes E daí falando um pouco mais sobre a geração de renda e a produção de alimentos Que já é um processo que o MST vem fazendo E que a gente pauta muito a fundo A questão da agroecologia A questão da produção de alimentos saudáveis Para poder alimentar as pessoas que mais precisam desses alimentos Na questão que quem produz os alimentos é agricultura familiar Mas dialogando um pouco com o nosso plano para a sociedade A geração de renda e a produção de alimentos saudáveis também com a juventude Que é uma forma vista de resistir e também permanecer no campo Que a produção de alimentos, a produção agroecológica Muitas vezes é subjugada, né? É desvalorizada pela questão do agronegócio E quando a gente está ali no campo, na prática, vê que isso não é verdade Então a gente pauta a produção de alimentos Como também uma forma de geração de renda Que pode tanto contribuir para quem produz Quanto para quem recebe esse tipo de alimento Esse alimento produzido por locais de reforma agrária Então a contribuição nessa questão para a nossa Vem mais nesse sentido Da luta pela terra Pautar a reforma agrária Que também não deve ser vista como O pessoal fala muito Ai, a luta do campo Só o campo que tem que falar sobre a reforma agrária E não é isso É uma luta conjunta de toda uma sociedade Que à medida que ela fala sobre a distribuição da terra A distribuição de riquezas numa sociedade Também fala que o alimento deve ser visto como um direito de todos Um direito de toda a classe trabalhadora De todas as pessoas no mundo E deve ser acessado A gente tem que ter acesso a alimentos de qualidade Que hoje não tem Não é isso que a gente Que vê no mercado É um distanciamento de uma alimentação saudável E também a reforma agrária Vista Numa perspectiva De contribuir com o meio ambiente Contribuir com a preservação ambiental Nas nossas áreas de assentamentos Que tem essa diversidade de cultura Diversidade de famílias Que traz uma riqueza muito grande também Para o processo produtivo A produção na agroflorestas Nos sistemas agroflorestais Nos quintais produtivos Que a diversidade é vista como algo positivo Que é muito importante para esse equilíbrio ambiental Essa recuperação, o reflorestamento De muitas áreas antes que foram desmatadas e degradadas Pelo capital Pelo agronegócio É uma forma de buscar um equilíbrio Com a natureza Uma relação harmônica com a terra E com isso já Dialogar com a produção de alimentos Um projeto de sociedade E a geração de renda também Que negócio lindo, né? E muita gente não gosta E fala mal É Verdade Eu acho que você traz aí, Ariely Vários elementos muito importantes na sua fala Sobretudo nesse momento Quando você diz que a responsabilidade Da questão da produção Da agricultura familiar A gente sabe que é nós, né? Agricultores e agricultoras familiares Trabalhadores e trabalhadoras É que coloca a alimentação na mesa dos brasileiros Mas é uma de uma responsabilidade grande Não só de nós Mas também de toda uma sociedade, né? E aí ainda Em relação à questão da pandemia A gente tem percebido Que apesar de toda essa crise Que vivenciamos, né? Na atualidade Tem sido reveladora De vários princípios Extremamente importantes Que nos faz, né? Ariely pensar E contestar o sistema capitalista, né? Porque ele tem nos mostrado os valores Das redes de solidariedade Que tem, né? Cada vez mais nesse momento Tem se revelado, né? E ela mostra Que a economia não é única A gente tem percebido isso, né? Porque há outras economias, né? Economias, né? É do cuidado Economia ecológica Da reciprocidade A gente tem percebido E isso está muito nítido nessa crise, né? E isso pode ser expresso Por exemplo Através de campanhas solidárias Articuladas, né? Nacionalmente Pelo próprio MST E aí Como uma forma de defesa da vida E doação de alimentos Já foram doados Foi da que a gente sabe Já foram doados Mais de duas mil toneladas De alimentos, né? Você poderia falar Para a gente, Ariely Um pouco mais Sobre a campanha Como ela foi concebida Como se deu O envolvimento Das agricultoras Dos agricultores familiares Que estão E quem Que estão, né? Que são E quem produz Esses alimentos Sobretudo a juventude Queria que você falasse Para a gente Um pouquinho mais Sobre essa questão Da campanha E já agradecendo As pessoas Que estão com a gente Pedir desculpa Porque a nossa internet Talvez Não sei se está muito legal aí Mas enfim Vamos lá Ouvir A companheira Ariely De novo É os desafios De morar no campo, né? Que Infelizmente O acesso à internet Não é tão fácil assim Como na cidade Mas Sobre essa questão Dessas campanhas De solidariedade Tanto o LUT Como a Periferia Viva Foi um projeto Concebido Que ele se A partir Do gesto De cuidar Do outro, né? Nessa Aliança De classe Que É um meio De cuidar Através Do alimento Visto Que todo mundo Tem essa necessidade De se alimentar E por que não Contribuir Como nós Agricultores Produtores De alimentos Contribuir Com o outro Com a necessidade De se alimentar Nessa desigualdade Que foi escancarada Com a pandemia Então Ter adotou Por linha Também Não só Doação de alimentos Que foi Pelo Brasil Todo Doação de alimentos Indo do campo Para a cidade Para as periferias Os mais distantes A produção Vulnerabilidade Moradores De rua Aqui em São Paulo Nós temos Estamos produzindo Marmitas Em vários estados Do Brasil A gente está Com a produção De marmitas Aqui Em São Paulo Nós temos A Brigada Zilda Ramos Na qual Muitos jovens Estão participando Dessa brigada Que é muito importante O processo De inserção Da juventude Nessa questão Que tu fala Da solidariedade Porque não é Uma caridade Não é uma Distribuição Por apenas Distribuir É o processo Transformador De uma sociedade Né Essa campanha De doação De alimentos Distribuição Das marmitas Solidárias Que é um processo Que vai além É um processo Solidário Que vai muito Além Que a gente Pauta A transformação Real De uma sociedade Verdade E daí E o que é Importante Também falar Nesse ponto Já puxando Um ganchinho É sobre As políticas Públicas Né Porque falta-se Muito Políticas Públicas Pro campo E a gente E a gente Já vê O desmonte Da compra Do PA Do PNAE O que já Está sendo Uma campanha Forte Poderia ser Mais ainda Com O apoio Do governo O apoio De políticas Públicas E que Isso Não é Algo Real Né Mas a gente Continua aí Continua na Labuta Nessa perspectiva De aliança E solidariedade De classe De todo mundo Se ajudar Enquanto Um Coletivo Enquanto Uma perspectiva De união Mesmo Da classe Trabalhadora Para enfrentar Essa crise Que nos Açoe Opa É A juventude Nisso Eu Do coletivo De juventude Também Do setor De produção Ver o quanto É bonito Essa aliança E a participação Dos jovens Nesse processo Transversal De uma construção E pautar A transformação Da sociedade Para Algo Mais bonito Melhor Já Já aproveitei Para fazer A denúncia Tanto Das políticas Públicas De alimentação De compra Mas também Para a juventude Né? Porque Hoje Não se tem Políticas Públicas Para a juventude No campo A gente Quem está Nos assistindo Já vê Que o acesso A internet Não é fácil Em muitas Das nossas Áreas De reforma Agrária Não se tem Um local De lazer Para a juventude Para fazer Com que Essa juventude Fique no campo Então É a importância Das cooperativas Da produção De alimentos Da inserção Da juventude Também No movimento Social Para que É uma É um Uma resistência Né? Um processo De resistência Da juventude No campo Também Verdade É isso aí Ariely Você traz Vários Vários elementos Importantes Na sua fala Da importância Da participação Da juventude É verdade Quando você fala Que assim A nossa juventude Realmente As políticas Públicas Né? Porque assim Não tem como Também ficar No campo Sem uma educação Né? Sem renda Geração de renda Para a juventude Né? Sem internet De qualidade Porque a gente Está vivendo Um outro momento Então você traz Várias questões É Mas é Eu não te escuto Eu estou ouvindo Aqui que está Oi Eu não estava Discutando Então Eu estava colocando Que em relação Às políticas públicas Que você traz Realmente É muito desafiador Para a nossa juventude Que está lá no campo É ficar Por isso que tem Muito êxito rural Permanecer no campo Sem uma educação Sem saúde Sem esporte Né? Sem geração de renda Então sem uma internet De qualidade Que é isso que a gente Está passando Por esse momento Agora Então realmente É um desafio Muito grande E a gente Precisa continuar Na luta Na resistência Direito Para a nossa Para a nossa população Bom Bom Antes de eu passar Para a próxima Pergunta Aria É registrar Que a gente Já tem Várias outras Pessoas Aqui que está Com a gente É Eu Eu acho que é isso Desculpa se eu não consegui Ler esse nome Certo Laziel Também que está Com a gente Bibocane Que está aqui Com a gente Que está dizendo Que está ótimo Que bom A Sheila O Fernando Um abraço Para vocês Que bom Que vocês Estão com a gente Agradeço muito A participação A interação Aqui com a gente No nosso No nosso chat Aqui né E agora eu vou Já de imediatamente Já passar Para uma outra Pergunta Para a companheira Ariele Também que eu acho Que é importante Também eu acho Que mais do que eu falar É ouvir Ela aqui Nesse momento Com a gente Né Ariele A gente tem que aproveitar Esse pouco tempo Que é um tempo De Não é muito tempo No Instagram A gente sabe Que pouco Dos minutos A gente cai Mas enfim O MST Tem apontado Para a construção Ariele De um sistema Agroalimentar Baseado No modelo Alternativo De produção Beneficiamentos E comercialização De alimentos Com base Em um projeto Popular De sociedade Que combate A fome A desigualdade Social A degradação Da natureza Nesse modelo A agroecologia E a cooperação Dos trabalhadores Do campo Para produzir De forma Diversificada Coletiva E sem agrotóxico Se opõe Ao modelo Do monocultivos Do agronegócio Né isso Então quais Os desafios Ariele Para incentivar A produção De forma solidária E de que forma Essa forma De organização De que forma Essa forma De organização Né Da produção Potencializa A geração De renda Nos assentamentos Bom Um desafio Antes De Entrar Um desafio Que é muito Grande Assim Na produção Agroecológica Na produção De alimentos Orgânicos Alimentos Saudáveis Sem a utilização De agrotóxico É algo Que se dá Muito Nas nossas Áreas Que é O O avanço Do agronegócio Né Por exemplo Na área Onde Eu vivo No assentamento Onde eu moro Ele é todo Rodeado Pela monocultura Da cana-de-açúcar Então a gente Já teve Muito problema Com o pulverizador Aéreo De agrotóxico Então É um enfrentamento Diário Que a gente Tá fazendo Aqui Pra Produzir Esses alimentos Saudáveis E sem a utilização De veneno Mas Falando Sobre O sistema Agroalimentar É A produção De alimentos Hoje O que a gente Vê É o Distanciamento Do consumidor Final Né De quem come Do produtor Então Se criou Um abismo Né Porque Esses sistemas Grandes Essas grandes Redes Alimentares Eles Não querem Saber De onde Tá vindo O alimento Não querem Que nós Saibamos O que Nós estamos Comendo Porque se A gente For ver O que A gente Tá comendo Não tá Comendo É nada Não estamos Nos nutrindo De nada Veneno Todo dia Né Ariely Se a gente For perceber A gente Tá engolindo Veneno Todo dia Né Então É isso É soja Transgênica Regada De veneno Sabor De alguma Coisa E colorida Com corante Artificial E isso É uma Algo triste Também Esse Distanciamento Né Então Que o movimento Pauta É Os circuitos Curtos De alimentação É Cortar Todos esses Atravessadores Que a gente Tem aí No meio Aí eu mexo Muito com as mãos Desculpa Se tá Travando É tirar Todos esses Atravessadores No meio Pra fazer Com que Os agricultores Dialoguem Com os Consumidores E juntos É Façam Outro modelo De Outro modelo Alimentar Redes Alternativas De alimentação De distribuição De alimentos Hoje nós Consumimos E comercializamos As cestas Agroecológicas Trazemos Consumidores Da cidade Pro campo Mesmo Como é Produzido O alimento Porque Com esse Distanciamento Tem gente Que não Sabe De onde Vem o leite Criança Não sabe Que o leite Vem da vaca Que o maracujá Dá no pé Confunde maracujá Com tomate Eu já cheguei A ver isso E eu fiquei muito Assim Triste Porque é algo Que é tirado Da gente E algo Tão fundamental Para a vida Que é Se alimentar E é cruel Isso ser Tirado Da gente Como o capital É tão cruel E tão Destrutivo Que nos Tira um direito Básico Que é um direito A alimentação E hoje Hoje a gente Vê Vê Que a imposição Do pacote Tecnológico Foi com Que essa Imposição Do pacote Tecnológico Foi com O argumento De matar A fome E hoje Tem milhões De pessoas Que não tem O acesso Mínimo Ao alimento E daí a gente Vê Que não é A questão Do alimento Porque nós Temos alimentos Para todos Comerem Temos quem Produza esses Alimentos Saudáveis Mas o que Nós não temos Hoje é A distribuição Não só Dos alimentos Como de riqueza A distribuição De terras Josué de Castro Já dizia Faz tempo Isso Que a questão Não é a produção De alimentos E sim A distribuição E quão é cruel O desenvolvimento Essa situação Num país Que é A questão Da fome Então E O MST E outros Movimentos Também Pautam muito Isso É construir Uma nova Sociedade Nesse diálogo Entre os Consumidores Agricultores Produtores Para saber O que nós Queremos comer Como nós Queremos Produzir Como nós Queremos Tratar E cuidar E cuidar Dessa terra Que nos Dá O alimento Então É juntar Esses dois Porque Separado Tanto Muito cruel Isso Mas juntar Esses Esses dois Sujeitos Tão importantes Na nossa sociedade Para conversar Sobre o que nós Realmente queremos E lutar Para isso E daí De pequenos Pontos A gente Vê Na prática O quão Transformador É a Agricologia Que vai Muito Além do Processo Produtivo O processo De relação A terra Mas também Nas relações Sociais Nessa questão Do comércio Justo Porque um Alimento Orgânico Não é caro É um alimento Acessível Que tem que Chegar A quem Precisa Tem que Chegar A quem Hoje Foi tirado O alimento Estou falando Demais Mas é Eu estou Adorando Me ouvir Me ouvir Agora Então Eu consigo Estou vendo Que está dando Quase sem conta A grande Maioria Dos alimentos Vendidos Nos mercados Não são Saudáveis É verdade Fernando É O que A Ariane A Ariane A Ariely Estava colocando É o pacote De veneno Que quer Enfiar Na gente De qualquer Jeito Que está Vindo A cada Estante O agronegócio O envenimento A gente Vê a quantidade De venenos Que foi Liberado Nos últimos Períodos Isso realmente É uma Coisa Muito Agropoxo Eu diria Veneno mesmo Que já tinha sido Banido Do nosso País Enfim Mas Mas eu só queria Só para a gente Fechar A Ariely Já estamos Chegando No final Por conta Do nosso Tempo Está tão bom O papo Que passou Que a gente Nem viu Só para fechar Eu queria que você Falasse só mais um Pouco Sobre Na relação Da produção Da produção De alimentos Saudáveis Eu gostaria De perguntar Qual lugar Já até Trouxe um pouco Na tua fala Sobre a questão Da agroecologia Que agroecologia Qual lugar Que a agroecologia Ocupa Num projeto De sociedade Anunciado Pelo MST E qual lugar E a importância Da juventude Sobretudo Das mulheres jovens Na produção De alimentos Só Essa perguntinha Para a gente Já ir para o final Mente Tá bom Tá bom Esse é um assunto Que me toca Muito Porque Depois que eu Comecei Eu morava No assentamento Eu estava aqui Mas Eu Depois de um tempo Que eu Comecei a contribuir Na cooperativa Que eu também Fui tocada Pela agroecologia E daí eu falei Não Isso aí é Transformador O E A agroecologia Ela está na centralidade Do projeto político Do MST Na construção Da reforma agrária Popular Essa importância No que Eu já Falei Assim Já Já Desinvestei A falar E Na participação Dos jovens E das mulheres Também E eu Enquanto jovem Enquanto mulher Participando disso Porque A agroecologia Vai muito mais Da relação Produtiva Vai nas relações Sociais Também E o que nós Queremos Com nossas Relações Sociais Como nós Queremos Tratar As nossas Mulheres Os nossos Jovens Porque Nada adianta Para a gente Plantar um Alimento Saudável Um alimento Sem veneno Se estamos Explorando A terra Se está Tendo Violência Doméstica Na casa É verdade Isso Não é Agroecologia Não é o que O movimento Pauta E não adianta Nada Produzir Um alimento Saudável Os agricultores Produzirem Um alimento Saudável E não Chegar Na mesa Do consumidor Não chegar Na mesa Da classe Trabalhadora Não ter esse comércio Justo Verdade Isso também Não é uma Agroecologia Que a gente Falta Eu falo Que é Para a gente É quase um estilo De vida Uma filosofia De vida Que a gente Tem que defender Como um projeto De sociedade Maior De amor A terra Amor As relações O combate A violência A participação Da juventude Integrar Os jovens Todo um conceito De sociedade Para a gente Entender O que nós Somos Dentro Dessa sociedade Dentro De Desse Meio ambiente O que Nós somos Nisso Tudo E quanto Eu já me emocionando Aqui E o quanto Nós devemos Esse amor A terra E porque A terra E dela Provem O O alimento Então O quão importante A nossa participação É das mulheres A gente vê isso No campo Que os homens São muito aqui E as mulheres Têm os sintais Produtivos Produzem Mais diversidade Os jovens Também Têm Cabeça Aberta E podendo Participar Disso E gerando Renda Para permanecer No campo Eu mesma Só pude Permanecer Aqui no assentamento Onde eu moro Porque a cooperativa Me deu essa oportunidade Para contribuir Eu e mais outras Pessoas Aqui do assentamento Comercializando Cestas Que dá a oportunidade De a gente Colocar de pouquinho Em pouquinho No final do mês A gente consegue Uma geração De renda Para permanecer No campo Com os consumidores E com toda uma classe É classe trabalhadora Eu estou olhando O horário Muito bem Eu queria só Te agradecer muito Sabra e Muito obrigada Pela tua participação Quero agradecer também O projeto E as pessoas Que me deram Essa missão Confiaram em mim Me desculpe aí Se não tiver saído Do jeito Companheiros e companheiras Da reconexão Obrigada pela oportunidade De estar à disposição Espero que Numa próxima oportunidade A nossa internet Contribua mais com a gente Mas muito obrigada Toda a equipe E o projeto Ligada A Fundação PC Abrão Muitíssima E mais uma vez Muito obrigada A Ariely Pela sua participação E agradeço a todos Os companheiros E companheiras Que estão com a gente Obrigada Tá bom? Obrigada Valeu Obrigada Mas é Obrigada A todo mundo Que participa E essa oportunidade Incrível Tchau Querida Tchau 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 Ariely Obrigada Tchau Tchau Oi Oi Tari Stides Oi 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 Tá aqui eu Oi Pronto Tô aqui É porque eu tava Acabei que Entrei aqui Pra fazer uma fala Em outra coisa Tava com o ouvido Aqui e outro ali Mas deu certo Então Bem rapidamente Só agradecer Os companheiros E as companheiras Agradecer também Sabe Pela participação De todos e todas No nosso grande ato Né Ariely E demais diretoras Dos 20 anos De Marcha das Margaridas Todas as nossas federações Nosso sindicato Foi lindo Foi potente A gente conseguiu Um alcance muito importante Na nossa live Acho que a gente só tem Que agradecer Todo o conjunto Do movimento sindical Agradeço muito De forma muito especial A cada um E a cada uma Mas sobretudo Que agradeço Em nome da nossa Comissão Nacional De Mulheres Que fez aí todo A articulação A mobilização A gente viu Os vídeos Além das mulheres De nossos companheiros Homens Também fizeram Vídeo de chamamento Então Eu queria nesse momento Não poderia deixar De fazer essa Baratinho Só esse agradecimento A cada um E a cada uma Por a participação No nosso grande ato Então Obrigada Que coisa boa A gente também fechou O nosso Vamos fechar O nosso conselho Provamos o nosso regimento Parabéns Para todos E todas nós Seguimos Firme na luta É isso Companheiro Obrigada Obrigado Mas Quero fazer E fazer a conferência Aqui A cada um de vocês Delegados e delegadas Que participaram Com as organizações A fortes Presidências Que nos ajudaram A gente se prepara As federações As federações As federações Que procuraram Ao longo O salão Dessa Dessa semana As regionais Que conversaram E os campos Que conversaram Agradecer a todos E a todas A população Por esse debate Que já é Uma 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 Coisa Aqui Encerra Aí Encerra